Galera, que trailer for esse de The Batman? Ficou muito bacana, o Robert Pattinson tá mandando muito bem e o trailer tá lotado de easter eggs e referência às HQs. Fica até o final que tá muito bacana esse vídeo. Eu sou o Jonathan, esse é mais um vídeo do Identidade Nerd. Na DC FanDome tivemos vários trailers. O primeiro que eu separei pra trazer referências e easter eggs é o trailer de The Batman. Que trailer é esse? Ficou muito bacana e o hype tá nas alturas. Bora descobrir os easter eggs e também as referências. Pra começar bem, aonde Poldano, o Charada é capturado ali do lado? É uma entrada de uma estação de metrô. A primeira cena, logo no começo, mostra o ator Poldano, que aqui vive o Charada. Ele está em um bar. Pelo trailer, ele se deixa ser capturado. Isso me lembra outros filmes, como Seven, os Sete Crimes Capitais, e também o Loki dos Vingadores, onde o vilão se entrega por vontade própria. Ele faz uma espécie de desenho numa xícara de café. Essa habilidade se chama Latearte. Ele faz o símbolo do Charada. Já vimos isso em uma HQ. O bate-sinal aqui parece que foi criado ali na base da força, da pancada, bem artesanal. Dá pra ver que o símbolo do morcego foi colocado ali, meio que aos trancos e barrancos, que tem algumas partes ali ao lado quebrado. Temos alguns criminosos em um trem. Na HQ, Corte das Corujas, Batman luta contra uma gangue em um trem. Essa corte comanda Gotham por detrás das cortinas há muito tempo. Será que teremos dois inimigos? Além do Charada, a Corte das Corujas. Tem essa cena que o Batman dá um choque aí num dos bandidos. E quem jogou Arkham conhece muito bem esse gadget, esse apetrecho que ele usa. Na roupa ali do Charada tá escrito Gotham Mental Hospital. Um local semelhante ao Arkham State Hospital, que apareceu no filme do Coringa. Na hora que o Batman tá entrevistando ali o Charada, ele tá meio louco. E isso se repete várias e várias vezes no trailer. Na HQ Batman Terra 1, Alfred tem uma briga de porrada com o Bruce. Dizendo que ele ainda é muito imaturo e não tá preparado pra ser o Batman. Acho que eles devem explorar isso aqui no filme. Pra mim, o Batman não está interrogando ali e querendo saber só de alguns crimes que ele cometeu. Tem algo a mais. Pra mim, ele sequestrou uma pessoa e está mantendo em cárcere privado. Eu vou comentar quem eu acredito mais pra frente aqui no trailer. Vemos uma cena de uma explosão. Na HQ Batman Terra 1, tem duas explosões, além da queda de um elevador com pessoas dentro. Sim, o Charada faz isso nessa HQ. Uma é quando o Batman encontra o esconderijo do Charada nos esgotos. E a outra num museu de arte lotado de pessoas. Acredito que aqui deva acontecer o mesmo. Vemos Bruce Wayne na entrada do velório e chega Selina Kyle. Eles estão chegando no enterro do prefeito Mitchell. Pra mim, essa cena é do final do filme Batman e Mulher Gato. Ao lado, vemos o bate-sinal. Acredito que teremos duas versões do bate-sinal. Uma caseira, mal feita, que mostra no começo. E uma mais aperfeiçoada, que vai ser mostrado nesse take no final do filme. Tá curtindo aí o nosso vídeo? Tá gostando de conhecer os easter eggs do trailer de The Batman? Então se inscreve no canal. Deixa o like agora pra você não se esquecer. E se inscreve. Conto com você pra bater 2 mil inscritos. Vai, se inscreve aí. Vemos Selina batendo em um capanga. Essa sequência deve fazer parte da cena do primeiro trailer, que mostra ela furtando algo valioso. Ou quem sabe, um livro ou informações da máfia local. O visual de Selina Kyle aqui no trailer e no filme é claramente inspirado na HQ Batman ano 1. Vemos uma cena do Pinguim. Acredito também que essa é a cena do final do filme. Ele deve estar ali com raiva do Batman, de tudo que ele fez. Acabou com a máfia, colocou o terror em Gotham. Pra mim, essa cena aí faz parte também do final do filme. Alfred comenta que Bruce não terá mais nada. Na HQ Batman Terra 1, Alfred diz que Bruce precisa se preparar melhor. Tanto fisicamente, como psicologicamente. Acho que tem um pouco a ver as duas cenas. Tá vendo uma cicatriz aí no rosto do Alfred? Mas como assim? Ele é um mordomo tão bonzinho? Aqui nesse filme, não. Ele era um fuzileiro. Isso pode explicar essa cicatriz no seu rosto. Além disso, na HQ Batman Terra 1, que eu acredito que é muito claramente inspirado, o filme, ele briga de soco, de porrada com o Bruce Wayne, com o Gordon e também com a máfia, os maroni. Então esse Alfred sabe sair na pancada, rapaz. Bruce está lendo o jornal e parece que está escrito o nome Mitchell. Deve ser o anúncio no jornal da morte do prefeito. Aqui temos um grande enigma e eu vou explicar tudo pra você. Tá escrito No More Lies, sem mais mentiras. Já vimos esse aviso no primeiro teaser, em cima do prefeito Mitchell, que tem o nome escrito aqui no chão. Coulson aparece também escrito. Ele aparece amarrado com uma espécie de detonador nas mãos. Charada deve ter capturado ele, transformou ele em uma bomba humana. Ele aparece no outro teaser, mas tem muito mais aqui. Tem escrito também The Sins of My Father, traduzindo, ou seja, Os Pecados do Meu Pai. No filme do Coringa, Thomas Wayne é visto como culpado por várias tragédias na vida do Coringa. E algumas HQs dizem que ele se envolveu até ali com a máfia. Será que o Charada vai acusar e mostrar pra toda Gotham que a família Wayne não é tão boazinha assim, não é bem assim? Os caras têm culpa no cartório? Vamos ver no decorrer do filme. Temos o nome também Savage. Esse nome é o do comissário da polícia, que aparece no primeiro trailer. Charada, com certeza, quer eliminar todos que estão no seu caminho. Esses nomes não estão aí à toa. Temos também escrito Renew Isalai, ou seja, renovação é uma mentira. Na HQ Batman Terra 1, Jessica Dent é irmã de Harvey Dent e é colocada como prefeita da cidade após o prefeito na HQ ser morto. Ela pede ajuda para Bruce para renovar Gotham, trazer esperança, renovação. E até mesmo na HQ Noite das Corujas, Bruce Wayne tem um plano de melhorar a cidade. Aqui o Charada quer expor que não tem renovação nenhuma e são todos corruptos. O Batman, que mais uma vez é mostrado como alguém muito inconsequente, pelo menos no começo. Essa conversa aí deve fazer parte de quando o Alfred diz que não vai sobrar nada pra ele. Ele é inconsequente? O Alfred está avisando, meu amigo, para que não vai te sobrar nada. Deve ser ali da discussão dos dois. Nessa cena, vemos alguns dados no braço do Batman. Lembra-os do Executor, da HQ Noite das Corujas, mas do Executor são lâminas afiadas. Acredito que aqui, do Batman, sejam somente dados tranquilizantes. Vemos o Pinguim na Hora Já Me Lembrei do Desenho de Alex Ross, é muito parecido. Na HQ Batman Terra 1, o Pinguim é prefeito da cidade. Será que ele vai se tornar o prefeito no futuro, aqui nos próximos filmes? Temos aí o Batman descendo a porrada em vários capangas. Em algumas HQs, o Pinguim é dono de uma boate. Será que o Batman está indo atrás dele para obter informações do Charada? Lembrando que já vimos o Batman numa boate descendo a porrada em todo mundo. Lá em Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. Enquanto o Batman está no subsolo, vemos uma cena com a Celina Caio passando por essa boate. Ele deve estar no subsolo, ela está na entrada principal. Tá vendo essa cena do Batman admirando o nascer do sol? O sol à esperança chegando em Gotham? É o final do filme. Eu acredito que esse all take final vai acabar ali. E tomara que tenha uma cena pós-crédito já indicando o próximo vilão. Se você parar a cena, dá para ver a Mulher Gato pulando do prédio. E no canto, ali embaixo, alguém está tentando segurar o Batman. Na próxima cena, vemos o Batman cair e uma explosão na sequência. Pensando mais além, esse local pode ser uma charada que ele não conseguiu resolver. E daí ele pula antes da bomba explodir. Na HQ Batman Terra 1, Charada sempre coloca uma bomba para explodir. Após as pessoas não adivinharem a resposta. Tem essa cena do tiroteio que o Batman vai batendo nos bandidos. Para mim, esse deve ser o segundo uniforme, mas bem protegido e preparado. O primeiro que ele usa deve ser mais artesanal. Esse daí já é um upgrade. E que cena linda, maravilhosa. Batman responde quem é ele? I'm Vengeance. Na HQ Batman Terra 1, ele faz o mesmo quando Oswald, Cobblepot e o Pinguim faz a mesma pergunta. Vemos aqui o Batmóvel. Na HQ Batman Terra 1, Bruce Wayne pede a Lucius Fox para ele criar um carro mais rápido. Ele quer perseguir os caras com mais rapidez. Será que teremos de novo o Lucius Fox? Ou o Alfred será o criador dos gadgets? E tudo que o Batman usa, igual o Alfred criou em Batman vs Superman de Zack Snyder. Tá vendo essa cena do Batman no topo do prédio? Na HQ Batman Terra 1, ele interroga um bandido pela primeira vez. E a polícia vai lá onde ele está e tem treta e tem briga. E ele foge. Acredito que deve acontecer algo semelhante à HQ. Ele vai caindo e se machucando na HQ. Mas aqui ele tem uma espécie de planador. Ele tá esperto. Porque vemos ele passar rapidamente perto de uma janela. Esse planador lembra muito um usado no filme infinito. Esse local todo destruído, que parece que teve várias explosões, foi onde aconteceu o velório do prefeito Mitchell. E vemos ali, quando o Bruce Wayne chega, a Selina caiu, com certeza não teve só a explosão do Coulson. Teve mais explosões e deve ter tido muitas mortes ali naquele local. Tá vendo essa imagem do Batman aí todo sujo? Pode ser após uma cena de explosão de alguma charada mal resolvida, igual já comentei. Na HQ, Batman Terra 1, charada coloca explosivos num trem e manda o Batman resolver uma charada. Se não, todos ali vão morrer. Mas mesmo o Batman respondendo certo a charada, ele detona a bomba com todo mundo dentro. Ele não tava preocupado do Batman realmente responder. Na HQ, ele queria eliminar uma pessoa que tava no trem. Não tava nem azul se tinha mais pessoas, mais civis. Vemos na TV uma imagem do charada. Será algum tipo de aviso à sociedade desmascarando a família Wayne? Ele pode estar trazendo à tona algum podre dessa família pra deixar o Bruce Wayne em maus lençóis. Olha aí o Batman desferindo vários socos em alguém no chão. É uma referência ao Ben Affleck. O Batman tá tão desequilibrado e tão louco nesse começo, nesse início de carreira, que até a mulher gata tá assustada. Olha a cara dela. Acredito que essa cena que vai levar ao Alfred a dar um puxão de orelha no Bruce, que ele fala, não vai sobrar nada, e eles discutem. Acredito que é devido a essa cena, a essa violência, que o Batman deve ter interrogado alguém. Tá vendo essa cena aí do Gordon meio assustado, meio chegando pra trás? Deve ser antes ali, quando o Coulson chega ali, com aquele celular, aquela espécie de dispositivo, com a bomba no funeral. Tá todo mundo com medo. O Batman aparece com as costas toda machucada. Isso acontece também nas HQs. Alfred vive ajudando o Bruce com esses ferimentos. Isso só reforça a ideia de dois uniformes. O primeiro bem artesanal e com pouca proteção. E o segundo, quando ele tá lá no tiroteio, que vimos aqui, já deve ser mais bem protegido. E essa imagem dele todo machucado, sabe o que me lembra? Uma arte de Alex Ross. Sabe quem que é essa pessoa toda nervosa, socando a parede? É o Charada. Ele bate bem nervoso na parede, como se algo não tivesse acontecido do jeito que ele planejou. Pra mim, o Batman salva uma pessoa em especial que ele está mantendo preso. E ele fica sabendo e fica revoltado, porque o Batman conseguiu salvar essa pessoa. Vou comentar quem que é daqui a pouquinho. Tá vendo o Batman ligando aí esse sinal vermelho? Pra mim, eles estão procurando Barbara Gordon, a filha do comissário Gordon. E atrás do Batman, esse pessoal, é a polícia. Ela deverá ser sequestrada pelo Charada. Na HQ, Batman Terra 1, ela é sequestrada pelo Pinguim. E aqui, deverá ser sequestrada pelo Charada. Por isso, Batman tá muito nervoso lá no começo do trailer, porque quer saber aonde está o paradeiro da filha do comissário Gordon. Daí você me pergunta, Jonathan, mas por que eles estão ali naquela espécie de esgoto? Vou te responder. Na HQ, o esconderijo do Charada fica nos esgotos. E essa cena me leva mais ainda a crer que eles estão ali no começo dos esgotos de Gotham para procurar a Barbara Gordon. Vemos aí uma frase, Vejo vocês no inferno. E Batman parece ler essa frase de longe, bem crédulo. Seria um membro da Corte das Corujas? Porque você vê ali, a pessoa tá usando uma luva, toda sofisticada. Pode ser alguém do membro das Corujas, da Corte, já indicando pro Batman que ele tá lascado. Vemos a mulher gata assustado e o Alfred também. Pra assustar esses dois, pouca coisa não é. Pra mim, vai haver uma explosão. E eles estão vendo na televisão o que aconteceu. Essa explosão deve ter matado várias pessoas. Eles estão chocados com tudo que aconteceu. Vemos a cena do Batmóvel perseguindo o Pinguim. Naga que bate uma Terra 1. Bruce Wayne culpa o Pinguim pela morte dos pais. Pra depois descobrir que ele não tinha culpa nenhuma. Apesar de ainda ser um mafioso. Acredito que isso deva acontecer aqui também. Ele deve incriminar o Pinguim durante grande parte do filme. Pra depois descobrir que ele não tem culpa no crime dos pais. Que acontece no Beco. Eu acredito que esse é um plot que vai correr junto ali com o Charada. E que cena maravilhosa, meus amigos. O Pinguim de ponta cabeça e o Batman vindo. Isso já mostra que assim, ó. Tudo vai mudar. Acabou. O Batman chegou. Terror nos bandidos aqui em Gotham. Você tinha sacado todas essas referências? Easter eggs? Não? Então deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Preciso muito da sua ajuda pro canal tá crescendo. Tô deixando mais vídeos aqui na tela. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.